Numa das minhas vindas para o Santos, em 2004, o Marcelo me chamou para refazermos a parte de sócios e a parte de acesso à Vila Belmiro. E, naquela época, nós começamos um trabalho de implantação do então sócio-torcedor, da implantação de novas catracas, de novos sistemas de acesso, porque mais importante do que as catracas são os sistemas de acesso. Isso é mais sério, isso é mais fundamental. Hoje, nós estamos continuando aquele trabalho. A gente tem que continuar as coisas. Durante algum tempo, as coisas ficaram paradas aqui no Santos, mas isso não importa. O que importa é que se está retomando o trabalho e nós estamos iniciando para os sócios e para o público em geral alguns avanços importantes. Primeiro, a compra via internet, sem precisar retirar o ingresso aqui no clube ou na bilheteria, aquelas filas horrorosas do Pacaembu, naquele sol desgraçado que tinha que ficar uma hora antes na fila para poder retirar o ingresso que tinha comprado na internet. Hoje, mesmo aqueles que não são sócios, não precisam mais retirar os ingressos na internet. Já vão poder baixar através do QR Code, vão poder baixar no seu celular e vão poder ingressar o estádio com essa facilidade. Não é fácil mudar todo o sistema de acesso. E, além de mudarmos já o sistema de acesso, para os sócios nós vamos mudar em breve, e ainda não está mudado, mas vamos mudar dentro de mais uns dois ou três meses. É isso, Macedo? É isso, não é? Dentro de uns dois ou três meses, nós vamos mudar também a parte do sócio-torcedor do Santos. A viabilização de uma série de novidades vão acontecer. E isso tudo a partir do mesmo grupo que é a Rede Gol. Eu odeio o soccer system, porque no mundo todo é futebol. Nos Estados Unidos é sócio e a gente fala sócio e não futebol. Mas a Rede Gol, que é o sistema de futebol, para a gente poder ter para o sócio e para o não sócio um conforto, uma rede de vantagens efetiva, para que a gente possa melhorar o atendimento. Nós vamos dar menos trabalho para os ouvidores, que está aqui o Carlos, que é o primeiro ouvidor aqui, tirar um pouco da carga de trabalho deles, porque esse é um dos grandes, das grandes reclamações. Mas estamos avançando, estamos caminhando em função desse aperfeiçoamento. Depois de lançarmos isso aqui, o Maxwell vai falar um pouquinho para vocês também do sistema em si. Nós vamos também fazer a inauguração do alojamento feminino no terceiro andar. E eu gostaria de convidá-los para, depois disso, irmos até o terceiro andar para entregarmos o alojamento feminino. As meninas mudam para dentro da Vila Belmiro. Bom, Maxwell Rodrigues, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Obrigado à presença de todos. Sou Maxwell Rodrigues, sou C-CEO da Red Goal. Inicialmente, não só agradecer e parabenizar ao presidente, ao vice, a todos do Conselho, a toda a equipe do Santos Futebol Clube. E, honestamente falando, nossa companhia está bastante habituada na implementação de projetos de grande envergadura. E esse escopo definido pelo Santos Futebol Clube para a implementação de um projeto nessa envergadura foi um escopo extremamente bem definido. Os senhores vão ter acesso a esse escopo a partir de agora. E, fruto deste escopo e desta implementação, evidentemente, com toda a responsabilidade que nós precisamos ter para implementar um projeto desta envergadura dentro dos prazos que são estabelecidos, evidentemente, creio eu, presidente, doutor Conforte, presidente do Conselho, que nós teremos um bom projeto para toda a comunidade do Santos Futebol Clube. Eu vou apresentar para os senhores agora, para nós darmos início, um vídeo compondo um resumo do que é esse projeto que será implementado no Santos Futebol Clube. Um reforço de peso acaba de chegar na Vila Belmiro. Conheça um dos mais avançados modelos de gestão de bilheterias do mundo. Redigol Soccer System é um software de gerenciamento e venda de ingressos que atua com segurança e responsabilidade. A plataforma utilizada é a Business Process Management Suite, conhecida como BPMS. Além de gerenciar, a plataforma permite que os processos de negócios sejam documentados, simulados, automatizados, monitorados e auditados. Funciona assim. O Santos Futebol Clube é o gestor que define os processos e as regras de negócio. Toda a informação trafega pelo BPMS e chega nos pontos de venda. Os sócios do clube compram o ingresso, que automaticamente vai para seu cartão MyFare, liberando o acesso pela catraca. O resumo de vendas trafega pelo BPMS, dando ao Santos Futebol Clube o controle geral das operações. Para garantir o funcionamento e a lisura das operações, potentes servidores gerenciam o banco de dados com velocidade para cadastro e compra de ingressos. Redigol Soccer System abre portas para oportunidades até então inexploradas, como sponsors para o sócio-rei, venda de produtos especiais, ativação do seguro torcedor, venda da bola do jogo, kit exclusivo para compras antecipadas, tráfego online de fãs e muito mais. Tudo isso é possível graças à fusão da Ergos Group, uma desenvolvedora de soluções tecnológicas com a Compre Ingressos, uma expert na venda de ingressos para eventos em todo o Brasil. A implantação do sistema tem entrega prevista em duas etapas. A primeira em 31 de dezembro de 2016 e a segunda em 30 de junho do ano seguinte. Redigol Soccer System, a tabelinha entre o mais avançado sistema de gestão de bilheterias, com a vila mais famosa do mundo. E o senhor pode estar se perguntando o que de diferente, efetivamente, nós temos num projeto apresentado como este. Uma das grandes diferenças que nós podemos afirmar é fazer com que deixe de existir o repasse de responsabilidade. O repasse de responsabilidade ocorre a partir do momento que você tem uma série de provedores de aplicações independentes e, consequentemente, a isso faz com que essa responsabilidade não seja efetivamente absorvida por um único prestador. A partir deste momento, nós somos responsáveis não só pela comercialização, mas também como a gestão e todo o acesso, contribuindo para que o Santos possa fazer toda a gestão de regras e procedimentos estabelecidos para a venda e comercialização de ingressos no Santos Futebol Clube. A nossa companhia... Opa! A nossa companhia é uma fusão da compra-ingresso, uma das quatro maiores empresas de bilhetagem do país, e a Ergos Group, uma empresa que desenvolve e implementa soluções tecnológicas. Por que esta fusão? Porque nós pegamos a expertise de dois players que conseguem atuar dentro de segmentos específicos e atuam para que tenham a responsabilidade efetiva nessa entrega. Um ponto bastante importante a observar, e que nós estamos tratando com bastante comprometimento, são as questões relacionadas à infraestrutura. Nós temos de ter alta disponibilidade para que nós possamos ter um volume significativo de comercialização e acesso. Este ponto de atenção relacionado à infraestrutura é um ponto que vem sendo tratado com bastante atenção por toda a nossa equipe de implementação. Hoje, essa companhia possui mais de 260 funcionários espalhados em todo o país. Nós temos 12 mil eventos vendidos por ano. Esses são alguns dados que nós apresentamos. Nós temos 5 milhões de tickets emitidos por ano. Nós temos 30 servidores cloud disponíveis para fazer toda a movimentação dessa gestão de bilhetagem. Dois servidores especificamente dedicados a fim de fazer todas as autenticações necessárias em relação aos trâmites transacionais relacionados à cobrança e, consequentemente, ao acesso ao estádio da Vila Belmiro. E nós temos algo em torno de 25 mil ingressos vendidos em apenas seis minutos. Esses são alguns dados que hoje a companhia disponibiliza para o Santos Futebol Clube para atender à demanda de todos esses associados. Quando nós tratamos em novos negócios as oportunidades que efetivamente venham a contribuir para o planejamento do Santos Futebol Clube, nós estamos atuando com a mesma percepção de venda de ingressos que ocorrem hoje, não só na América do Norte, mas também em todo o continente europeu. Para aquelas pessoas que já tiveram a experiência de estar em jogos ou eventos esportivos nesses dois continentes, sabem e têm conhecimento desse tipo de tecnologia. Posso afirmar aos senhores que esse projeto desafiador no qual nós estamos hoje em busca desta implementação é um projeto diferencial para todo o território nacional. E por que ele vem a ser diferencial? Porque nós vamos conseguir fornecer um midware que venha a ser o service bus. O que é service bus? É um serviço como se fosse um serviço de ônibus e tráfego. Ele vai buscar toda essa informação e traz toda a informação para poder fazer com que todos os sistemas conversem adequadamente. Esse service bus, nós o denominamos como BEPMS, como nós apresentamos no vídeo inicialmente. Esse midware é um midware bastante potente que faz com que todas as informações que sejam transicionadas no cartão de crédito automaticamente sejam alimentadas em todo o sistema de gestão do Santos Futebol Clube e, consequentemente a isso, ao controle de acesso. Para que os senhores entendam, nós deixamos de partir para o universo de inúmeras integrações. O grande desafio é esse. Muitas aplicações hoje tecnológicas no mercado estão relacionadas a inúmeras integrações. E são integrações que podem, de alguma forma, comprometer a implementação e a velocidade que os projetos necessitam para a sua conclusão. Além disso, nós vamos apresentar aos senhores também, e nós já temos isso disponível nas catracas que serão instaladas na Vila Belmiro, a possibilidade para que todos os associados possam, através do seu próprio celular, fazer o acesso, como os senhores estão vendo agora pelo meu celular, eu aproximo da leitora e tenho o acesso automaticamente ao estádio da Vila Belmiro. Nós vamos vincular ao McAdress de todos os torcedores, todos os associados, o ingresso inicialmente adquirido, isso tem um volume de segurança bastante alto para que essas pessoas possam ter acesso ao estádio da Vila Belmiro. E se contribui significativamente para que as pessoas deixem de ter o deslocamento para a aquisição de ingressos, entre outras condições, que, consequentemente, é isso, geram as filas que foram mencionadas inicialmente pelo presidente. Para que os senhores possam ter uma ideia, essa é uma ideia da tela em que os torcedores iniciarão o acesso para a aquisição dos seus ingressos. Essas telas estarão disponíveis via web, via internet. A partir de agora, existe essa possibilidade de aquisição dos ingressos via web, a partir de 20 de 1. Eu vou começar a dar prazos para vocês em relação a estas entregas também. Posterior a isso, o torcedor consegue escolher o local na Vila Belmiro no qual ele quer adquirir este ingresso, se eu quero um arquibancado, uma cadeira superior, inferior, ou o local que eu tenho a minha necessidade de aquisição desses ingressos. Posterior a isso, eu vou confirmar o tipo de ingresso que eu quero e vincular isto a uma conta, ao meu cadastro específico e individual de cada torcedor. Esta conta e este cadastro individual dá a possibilidade para pagamento por intermédio de quaisquer meios de pagamento existente hoje no mercado. Ele pode ser um cartão de crédito, ele pode ser um cartão de débito, com qualquer tipo de bandeira, entre outras plataformas existentes que nós conhecemos. E, consequentemente, a isso eu começo a gerir também a minha conta, sabendo com a quantidade de eventos que eu estive presente no Santos Futebol Clube, sabendo também os futuros jogos que existirão e os ingressos que estarão disponíveis para isso. Uma das coisas bastante importantes que nós precisamos mencionar aos senhores são as etapas que nós estaremos fazendo essas implementações. Hoje o nosso consórcio está totalmente preparado e habilitado para iniciar as atividades na Vila Belmiro e, por uma solicitação, até propriamente do nosso presidente, nós estamos trabalhando arduamente para que nós possamos também atender o Pacaembu, relacionado aos últimos incidentes que todos nós temos conhecimento. O consórcio está bastante comprometido nesse sentido e, a partir do mês de fevereiro, final de fevereiro e início de março, nós também estaremos habilitados para fazer toda essa implementação no estádio do Pacaembu. Como os senhores perceberam inicialmente, nós temos esse projeto direcionado em duas fases. A primeira fase relacionada à venda de ingressos efetivamente e, a partir de junho do corrente ano, nós começaremos a disponibilizar todas as tecnologias nas quais nós mencionamos aos senhores. Talvez algumas perguntas possam vir, perguntas estas como por que não fazer tudo de uma única vez? Projetos de grande envergadura, nós não podemos ter a irresponsabilidade de implantar tudo numa única empreitada. Haja vista que inúmeros processos e procedimentos precisam e necessitam ser estabelecidos. Fruto disso, a nossa equipe vem trabalhando arduamente com toda a equipe do Santos para que nós possamos ter essas definições e fazer o planejamento e a implantação do projeto com a maior lisura possível. Muito obrigado, presidente. Eu só queria fazer um adendo aqui. O fato de que a Rede Gol só vai operar o Pacaembu a partir do fim de fevereiro não significa que nós não vamos ter jogos em 28 de janeiro contra o Kenitra ou na quarta rodada contra a Ferroviária dia 18. Pois é, esses dois jogos vão ser feitos pela Omni provisoriamente lá no Pacaembu sob a nossa supervisão mas operado pela Omni porque a rede da Rede Gol ainda não vai estar pronta lá no Pacaembu então nós teremos agora em em janeiro o jogo de abertura no sábado 28 e no e no dia 18 18 Santos e Ferroviária também no Pacaembu os outros jogos o Paulista e da e da Libertadores nessa nesse mês de fevereiro serão na Vila é bom também ressaltar que o jogo de abertura do Campeonato Paulista Santos e Penapolense Linense não vai ser em lugar incerto e não sabido que é Linense mas vai ser na Vila Belmiro na sexta-feira dia 3 21 às 21 horas com a promoção da Federação Paulista para esse jogo de abertura perguntas antes das perguntas o eu queria além de agradecer o pessoal da Ergos e da compra ingressos agradecer também o nosso pessoal interno se se falhar alguém eu peço perdão mas o o Zé Macedo Reis o Alexandre Librande o Edu Rezende a Melissa o Flávio o Flávio o Flávio Gouveia Flávio Gouveia está aí? eu não vi o Flávio Gouveia férias presidente todo mundo tira férias não é possível mas o pessoal até em todo o que eu vejo aqui presente tiveram quem mais faltou? o pessoal do jurídico o pessoal do jurídico o Tremura a Maite a Gisele que que deram um apoio grande enfim a todo nosso pessoal que trabalhou muito para que esse projeto fosse desenvolvido agradecer também a BWA que durante muitos anos foi nossa parceira e que agora deixa os trabalhos aqui da Vila que eles sejam muito felizes e muito prósperos nos negócios deles mas tem uma hora que é sempre a hora da troca e chegou a essa hora e vamos fazer isso agora então muito obrigado a todos vocês e agora agora deixa eles perguntarem vai pessoal boa tarde vamos iniciar com as perguntas deixando claro que perguntas sobre o projeto que está sendo lançado hoje tá bom? depois a gente marca um outro dia futuro para a gente falar de outros assuntos hoje a parceria com a Rede Gol tá? Boa tarde presidente a pergunta pode ser respondida pelos dois presidentes com essa nova implementação é o fim do ingresso físico quer dizer as vendas passam a ser apenas online e através desse QR Code ou ainda existe a possibilidade de compra de ingresso em bilheteria? não dá para você mudar as coisas de formas drásticas mas ainda teremos o ingresso físico no no pelo menos no começo ou até o público todo tiver o costume do do ingresso mais eletrônico coisa que tal então não há nenhuma razão para se cortar uma coisa que está todo mundo acostumado vai dar uma zebra vai dar uma uma confusão então às vezes a gente tem que comprar pessoalmente ou se quiser você pode mandar um representante se o presidente me permitir eu acho que a sua pergunta é bastante feliz e eu dividiria ela em duas etapas nós estamos muito relacionados hoje à questão da nova geração essa nova geração principalmente de torcedores e a nova geração que nós temos hoje até na nossa própria sociedade é uma geração que está muito habituada a esse tipo de produto e nós temos que atender esses dois públicos a venda física ela vai continuar existindo mas evidentemente que a migração para o meio eletrônico ela vai ser na sua totalidade dentro de um de um período que hoje a gente não consegue estabelecer mas se eu pudesse colocar uma data aqui eu quero crer que em aproximadamente em dois anos obviamente todo o mercado vai migrar para esse tipo de tecnologia é uma questão mercadológica é uma questão de uso de utilização não só das gerações anteriores das novas mas como de uso nosso do dia a dia presidente modesto quais são seus planos para as cadeiras cativas elas vão ser comercializadas em 2017 uma reclamação do torcedor que as vezes o estádio está todo lotado mas o setor das cativas as vezes está em metade um quarto cheio faz parte dos objetivos dessa mudança mas isso precisamos ter a mudança do sócio da administração dos sócios para que a gente possa fazer essa mudança isso eu acredito que a partir de julho a gente possa permitir ao sócio que não venha ao estádio de comunicar olha eu não vou no jogo tal libero a minha cadeira e recebo um bônus recebo pontos por essa por essa ação nós devemos poder implementar isso em final de junho início de julho do corrente ano se o presidente me permitir também nós chamamos isso de check-in o sócio precisa fazer o check-in daquela cadeira caso ele não venha utilizar o Santos Futebol Clube evidentemente de acordo com as regras que venham ser estabelecidas ele vai tomar as ações inerente a isso bonificando ou dando parte do valor do ingresso mas o foco é a potencialização de ingressos a potencialização dessa comercialização presidente aqui ó aqui no fundo boa tarde tudo bem vocês citaram a ideia de implementar o projeto também no Paquembu né caso o prefeito de São Paulo recém-eleito João Dória siga adiante com a intenção de privatizar o estádio o Santos é um dos candidatos a concessão do Paquembu não privatização e concessão não nós não temos condições de assumir o custo do Paquembu nós somos nós somos um locatário nós somos um usuário eventual no Paquembu pretendemos mandar diversos jogos esse ano no Paquembu agora o Santos assumir um custo assumir tudo que tem que fazer no Paquembu fica muito difícil no Paquembu você tem que construir banheiros você tem que melhorar acomodações você tem que melhorar tudo tudo e você não tem nenhuma resposta você não pode fazer show você não pode fazer eventos que não sejam futebol você não tem um estacionamento adequado nem camarote você tem porque os camarotes pertencem à prefeitura ligo isso aqui porque já disse ao nosso prefeito João Dória tive uma reunião com ele muito produtiva continuamos mantendo Alexandre está aí continuamos mantendo conversações com ele para melhorarmos as condições de jogo no Paquembu não é possível o preço que fica a polícia militar e o CET no Paquembu ah mas o preço da polícia militar é igual é só que o número de homens em Santos na Vila Velmiro é muito menor do que o número de homens no Paquembu Santos não cobra o CET São Paulo cobra e caro o CET então essas coisas todas tem que ser acertadas nós vamos gastar só para colocar a rede e as catracas do Paquembu algo perto de 150 mil reais ou um pouquinho mais pouco mais é muita despesa vamos fazer vamos fazer jogos no Paquembu é importante fazermos jogos no Paquembu mas não dá para assumir administração locação permanente essas coisas não dá para fazer e o prefeito Doria sabe disso presidentes os dois de novo a minha pergunta é um pouco mais com relação a curiosidade de como vai ser feita a divisão desses ingressos por exemplo dia 15 de fevereiro já tem um clássico aqui na Vila Belmiro Santos e São Paulo de que forma vocês pretendem dividir a carga de ingressos entre venda online e venda física já que a gente imagina que nesse dia 15 a procura por ingressos deva ser bastante grande na verdade a plataforma ela permite que o Santos venha definir todas as regras e esses processos independente desta divisão o que é mais importante a gente salientar hoje é a flexibilidade que você tem na tomada de decisão então o Santos a partir do momento de utilização desta plataforma ele consegue a qualquer tempo gerir essas cargas como você mesmo mencionou destas quantidades de acordo com a demanda e a necessidade a demanda ela é muito volátil eu quero crer que inicialmente você pode ter uma demanda A de repente uma demanda B e você precisa flexibilizar estas cargas pelo fato de você ter uma plataforma como essa que nós apresentamos as regras e os processos e a gestão ela fica muito mais ágil evidentemente a partir do momento que a regra e os processos estão na mão do Santos Futebol Clube a partir do Santos Futebol Clube a partir do Santos Futebol Clube e a partir do Santos Futebol Clube a partir do Santos Futebol Clube